O portal AgroLink está em Campinas, em São Paulo, acompanhando o evento da Valagro, Filtry Farming, eu estou com o professor Desalc, Paulo Centelhas, e durante sua apresentação falamos sobre estratégias para o gerenciamento do estresse abiótico para ganhos na produtividade da soja. Professor, quais são as estratégias para aumentar o ganho nas produtividades do produtor rural brasileiro? Bom, na realidade as estratégias vão depender muito das características climáticas de cada região, principalmente nessas regiões onde a gente tem muita variabilidade do clima, como acontece em grande parte do Brasil, excetuando talvez o estado do Mato Grosso. Nessas regiões acho que a principal estratégia é investir em perfil de solo, só que essa é uma estratégia que ela não é de curto prazo, é uma estratégia que vai estar atuando aí a médio e longo prazo. Consequentemente, os produtores têm que estar muito bem estruturados para estar investindo em perfil de solo e com o tempo estar tendo o benefício que essa estratégia traz. Agora, mais a curto prazo vão existir outras estratégias que vão possibilitar um ganho de produtividade já mais a curto prazo. Nesse caso aí, o uso de bioestimulantes, o uso de substâncias protetoras, principalmente para reduzir o consumo de água pelas plantas, é uma estratégia bastante viável. Temos também irrigação, ajuste da época de semeadura, junto com o ajuste da população de plantas também para diferentes eventos, como é o ninho, laninha e anos neutros, mas isso vai depender, como eu disse muito, de quais são as influências que esses fenômenos vão trazer para cada uma dessas regiões. Professor, durante a apresentação, o manejo foi bem citado na questão da produtividade. Como, professor, o senhor acredita que exista conscientização do produtor rural da importância do manejo? Olha, eu acredito que exista essa conscientização, só que o que vai depender, essa conscientização vai estar muito associada, é a escala do produtor. Então, você imagina um produtor que tenha 30 mil hectares e ele precisa plantar toda essa área. Então, alguns aspectos do manejo acabam sendo deixados de lado. Por quê? Porque ele precisa ter tempo para semear toda essa área, quer dizer, ter pouco tempo para semear essa área, ele tem pouco tempo. E, em função disso, a questão de correção de perfil de solo, ele acaba fazendo tudo por superfície, correção, aplicação dos corretivos em superfície, aplicação da adubação em superfície, isso e o trânsito intensivo de máquinas sobre o solo acaba causando a compactação. Então, essa questão, principalmente do perfil de solo, acaba ficando meio de lado, mais isso por causa da escala. Agora, ao longo do tempo, essa conta vai vir. E, vindo essa conta, ele vai ter que começar a mudar as estratégias de manejo dele, principalmente em relação a esses aspectos que a gente acabou de mencionar, de forma que ele comece a ter a produtividade dele elevada. Se não, a gente vai seguir aí no patamar de 50, 55 sacas por hectare nas próximas décadas. Professor, o agricultor, ele vive a administração de uma fábrica céu aberto, assim como foi citado durante a sua apresentação, como administrar os problemas do clima, o manejo, as variáveis que existem em uma lavoura? Numa fábrica céu aberto, você tem um input, que é o input relacionado ao clima. Veja que o clima interfere em vários processos de uma cultura, desde a própria fisiologia da planta, mas da internação da planta com o ambiente. Ambiente aí, a gente está mencionando o clima e solo. Então, na realidade, como um dos inputs é incontrolável, os agricultores ou os consultores ou as pessoas que atuam a nível regional, elas vão ter que se preocupar em dar ao produtor uma maior garantia de que as práticas que ele está adotando, elas sejam suficientes para ele obter a máxima produtividade em cada região. Então, nesse sentido, o que a gente vê é que conhecer o clima e a sua variabilidade é um ponto primordial para se saber quais as práticas agrícolas mais viáveis para aquela região precisam ser adotadas, de modo que isso minimize as perdas e eleve as produtividades. Eu conversei com Paulo Centelhas, ele é professor da Exalc e apresentou uma palestra no evento da Valagro. Eu estou em Campinas, São Paulo. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.